Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Natália, seja bem-vindo ao meu canal Nathevran. E hoje eu quero falar sobre os principais plugins que eu uso para post no WordPress. Mas eu digo para poder melhorar a leitura do seu leitor e também estimular a leitura de outros posts seus. Então eu vou falar qual é o post de posts relacionados que eu uso, os de estrelinha para o próprio leitor também classificar a sua leitura e também o tempo de leitura. É muito interessante quando a pessoa entra no seu blog e sabe quanto tempo vai demorar aquela leitura. Então é uma leitura de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Então esses são alguns plugins bem interessantes para você colocar no seu blog e melhorar a experiência de leitura do seu seguidor, do seu leitor, tá bom? Então vem comigo para tela do computador que eu vou te mostrar quais são os plugins que eu uso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês, eu coloquei alguns plugins bem interessantes para o seu blog que podem ajudar ainda mais a experiência do seu leitor, tá? Um são esses daqui de compartilhamento, que é sempre importante para você ter no seu blog para os seus leitores também compartilharem com outras pessoas e seu blog ainda ser muito mais aí lido, né? E compartilhado por pessoas. O outro é o tempo de leitura. Então a pessoa que entra no seu site sabe, ou mais ou menos o tempo que vai levar, vai ler aquele artigo. Então ele vê se ele tem tempo ou não. Então, às vezes ele pode ver que ele esteja muito grande, mas olha aqui, não, só 4 minutos, então dá tempo de eu ler. Então eu acho interessante também dar essa informação para o cliente, tá? E o outro que não está aqui, tem um aqui embaixo também que eu vou mostrar, que são os posts relacionados. Então no final da leitura ele ainda tem aqui os posts relacionados. Então já leva para outros artigos do seu blog, então ele não sai do seu blog. E um que eu vou estar agindo com vocês que ainda não tem, que é no meu blog, são as estrelas, que são as classificações também para poder ajudar aí na avaliação, tá certo? Então vamos lá no blog. Já estou aqui. Já coloquei aqui o primeiro, que é o da estrelinha, que é o Star Rating. A gente vai colocar esse daqui, tá? O KK Star Rating. Então a gente vem aqui em instalar. E vem aqui ativar. Olha, gente, já dei aqui o meu F5. Como vocês podem ver, tem aqui já as estrelinhas aqui em cima. Então a pessoa já pode vir aqui e botar, tá bem? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente vem aqui no Settings. E aqui a gente pode colocar aqui algum, mexer nessas configurações, tá? Como por exemplo, as estrelas. A gente pode escolher o número de estrelas. Então se salva aqui. Notificações. Você coloca aqui, se eu escolher aonde você quer que apareça. Então eu vou colocar só nos posts, tá? Vou deixar em todas as categorias. O resto eu vou deixar tudo certinho, tá? Não tem necessidade de... Pode escolher aonde você quer. No topo direito. No topo direito. No esquerdo direito. Eu vou deixar no esquerdo. Porque a pessoa sempre é do esquerdo para o direito. Eu acho que fica melhor, tá? Então eu vou colocar aqui em português. Avalie esse post. Obrigada pelo seu voto. E aqui eu vou colocar. Ocorreu um erro. Só para deixar tudo mais em português, né? Para as pessoas que não entendem inglês. Vou salvar aqui. Vamos ver o que tem mais por aqui. Por enquanto está tudo certinho. Aqui a gente pode escolher as cores. Eu vou escolher amarelo já. Deixa eu ver aqui que cor eu escolho. Se eu escolher amarelo. Já vou escolher amarelo. Eu vou copiar isso. Já vou deixar tudo da mesma cor. Para ficar mais visível. Vamos lá. Vamos ver como que ficou a configuração. Bom que você pode sempre mudar essa configuração, tá? Pronto. Já está aqui tudo certinho. Eu tenho aqui todas as minhas estrelinhas, tá? Então está amarelinha. Fica mais visível. E aqui a pessoa quando clica fica laranjinha, tá? Essa é a primeira experiência para compartilhar com vocês o outro plugin. Vamos ver agora o plugin do tempo de leitura. Já vou mostrar o que eu tenho aqui no meu blog. Já está instalado, já está ativo. É esse daqui, ó. O reading time. Também é só clicar em ativar. Em instalar agora e ativar. Ele já aparece aqui, tá bem? O outro que eu vou ensinar também é o Related Post. São as posts relacionadas. O que eu tenho é esse daqui, olha. Related Post for WordPress by Biblio. Eu gosto muito dele. Eu acho ele bem bacana. Ele já fica mesmo aqui embaixo, tá bem? Olha. Ele já fica aqui. Então aqui você também coloca as suas configurações, tá? Se você recomenda que eles coloquem os posts relacionados para os próximos, os artigos que tem. Então tem tudo certinho, tá? Aqui você escolhe também se você quer três, se você quer dois, quatro, tá? E o suporte. É bem tranquilo. Aqui você também tem aqui uma analytics dos seus posts, tá? Os posts, ó. Em maio foram recomendados 33 posts meus. Então é bem legal para você ver isso também. E o outro, que é o de compartilhamento que eu uso, é esse WP Upper Share, tá? Vamos lá. Vamos por aqui, adicionar novo. WP... Ó, vamos ver se ele já aparece aqui. Já tá. Pronto, gente. Também é outra coisa. É só você clicar em instalar em ativo e pronto. Já tá, gente. É super facinho também. Você já tem ali tudo certinho. Se você quiser aqui, olha, configura suas adicionais. Mas ele já tá, ele já vem todo configurado. Se não precisa mexer em muita coisa, eu não mexo em nada. Ele automaticamente, assim que você instala, ele já aparece. Eu não mexo em nada aqui. A única coisa que você pode fazer, se você quiser, é... É... Clicar em algum que você acha que vale a pena ter. Lá na frente, se não, eles têm esse daqui, que são os outros, tá? Então, por exemplo, eu não tinha o Pinterest. Agora, eu pus o Pinterest. Deixa eu salvar aqui as mudanças. Pra vocês já verem, olha. Aqui, eu não tinha o Pinterest aparecendo aqui, tá vendo? Vamos ver agora. Agora, eu já tenho o Pinterest, tá bom? Agora, você não precisa colocar todos, coloque os principais, né? E aqui, a pessoa pode entrar e colocar os outros mais importantes, tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que esses são os principais plugins que podem ajudar a experiência do seu leitor, né? Então, tem aqui os botões pra compartilhar, pra te ajudar. Tem aqui o tempo de leitura. Tem aqui a avaliação, também te ajuda na avaliação do seu post. E, claro, também os outros posts relacionados, que vai te ajudar aí a manter o seu tráfego dentro do seu blog e consumir mais conteúdo seus, tá bom? Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Beijo. Tchau.